Senador, a gente vai ter um plenário aqui no Senado daqui a pouco. O senhor vai tratar de um tema... Qual o tema que o senhor vai fazer um discurso hoje? Brasileiros e brasileiras, na TV Senado, com muita indignação, nesta quinta-feira, 26 de maio, eu acordei, como sempre, às cinco e meia da madrugada, para chegar aqui no Senado sempre mais cedo, e vejo a manchete do jornal O Globo. Pasmem, senhoras e senhores, o Brasil atinge o recorde mundial na fome. 36%. 36% e a gente vive o dia a dia só de discussão de campanha eleitoral, de um lado, alguém que quer a reeleição a qualquer preço e usa da máquina pública de forma desrespeitosa e revoltante. O outro, o ex-presidente da República, que também só fica fazendo campanha e prometendo que o combustível custará R$ 3,00. E eu não vejo ninguém tomar providência, muito menos um ministro da economia, que é, na verdade, um ministro dos banqueiros, ver que o quadro econômico do Brasil piora a cada dia. E não há nada mais humilhante neste mundo do que fome, do que insegurança alimentar, do que mais de 20 milhões de brasileiros que acordam sem rumo. O que o senhor vai propor no discurso do senhor? Eu vou discutir sobre esse assunto, falar mais ou menos o que acabo de antecipar aqui na TV Senado. Além de tantos outros temas, abordei o aumento criminoso dos pedágios em todo o Brasil, principalmente no meu estado de Goiás. Abordei a questão do meu projeto, da minha PEC, o fim da reeleição, que a maioria dos senadores tem concordado comigo, porque a gente vai vendo aí o que custa uma reeleição no Brasil, desde que Fernando Henrique comprou a sua reeleição, literalmente, no dinheiro para cada deputado. E agora a gente vê também o mesmo acontecendo. só o governo federal com mais de um bilhão para gastar com publicidade, como se imprensa fosse uma cerveja, fosse um banco. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço à TV Senado, que há muito tempo, aliás, não dá espaço para mim, mas finalmente deu de novo. Muito obrigado. Um abraço, querido.